Olá, meu amigo. Como você está? Hoje, nós falamos sobre vidas interessantes, vidas interessantes. Você conhece alguém que tem um trabalho inútil? Você conhece alguém que tem um trabalho diferente, um trabalho que não é usual? Qual é esse trabalho? Qual é esse trabalho? Hoje em dia, nós temos muitos trabalhos diferentes. Por exemplo, tem pessoas que trabalham para as redes sociais. Tem pessoas que provam comida. Tem pessoas que avaliam serviços. Por exemplo, o atendimento de uma loja, o atendimento de um restaurante. Tem pessoas que recebem para ir a uma loja, comprar e ver como é o atendimento. Ou ir a um restaurante, ter uma refeição e receber por isso. Avaliar o atendimento. Você conhece alguém que tem um trabalho diferente? Comente sobre esses trabalhos diferentes. Obrigado. Muito obrigado. Eu sou Felipe Dibbi. Até a próxima aula.